e é por isso que eu peço esse cara é muito show vem cá menino já vou te soltar vou te soltar já valeu o show que você deu calma 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 o bonito é bonito E aí E aí e aí eu já saí um melhorzinho na média vai lá a nossa que bocada foi essa ficar garoto o rapaz que bravo cara que bravo vem cá menino muito bravo muito bravo Olha só aí e essa é uma risca que a CMC mandou para gente testar não tem olho não tem boca não tem nada a isca tá só tá só a capa da isca ó então tá bom né e que show e aí ó vai lá garotinho vai agora show de bola pegou vem cá vem cá menino vem cá ó vem cá ó força ó ó ó ó vem cá garota vem cá garota, pegou no beicinho de pulga né, aí já soltou, vai, chove de bola pegou, vem cá, aqui que veio agora, vem cá, ó, sai sanca vem cá garota, vem, aí ó, bonita, essa você ferrou hein minha amiga, espera, 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 espera aí ó, olha o dentão dela, olha, olha, vai embora vai, chega de brincar pegou, ó, vem cá garota, vem cá, vem cá briguenta, vem cá menina, ó, brava meu irmão, bravo, ia, vem cá, olha aí, vem cá, vem cá, aí já veio uma bonita agora, aí bonita, bonita, bonita mesmo, vamos tirar com alicate por aí, aí ó, bonitona, vai, show de bola pegou, rapaz, do jeito que caiu, ela pegou, vem cá garota, briguenta, vem cá rapaz, ó, bravo, e tem outra do lado ali querendo disputar ainda isca, vem cá, ó, ó, borra, volta, a outra veio atrás dela, ó, vamos ver se vai pegar, a outra veio querendo pegar o outro lado da isca, vem cá, ixi, soltando o beicinho, peraí que eu vou te soltar, tá bem fácil, aí soltou, vai, olha o tanto de acarazinho, cara, o que que é isso aqui na árvore aqui, caramba, é uma cachopa de marimono, cuidado, ei Isaac, bem aqui tem uma cachopa de marimono, cuidado, tá filho, bem aqui, ó, é, cuidado, cara, nossa, equivocada, vem cá garota, ia, por cima do galho, vai soltar no galho, vai soltar no galho, solta não, solta não, solta não, solta não, aguenta a mão aí, aguenta a mão aí, aí, aí garoto, vem cá, vem cá, vem cá, caramba, meu irmão, olha, o que que é, um tucuna, que lindo, cara, ó, ia só, que lindo, vem cá garoto, vem, olha só, olha aí, escapou aqui, cara, que show, pegou, vem cá, vem cá, vem cá garoto, vem cá, vem cá, rapaz, ó, garotinho, ó, que bravo, bravo, valente, aí, vem cá, garoto, vem cá, vem cá, vem cá, bonito, esse aqui, a coloração dele tá bonito, o peixe tá bem sadio, aí, vai embora, pegou, nossa, que bocada, meu irmão, vem cá garoto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, olha, bonito, bonito, ó, que lindo a coloração desse aqui, olha que lindo, cara, muito bonito, muito ó, escapou, que peixe bonito, não deu para ver, pegou, vem cá, garoto, vem cá, vem cá, menina, vem cá, olha aí, ó, muito bravo, é muito bravo, peraí, é só as trairinhas de beira de praia, né, pequenininha, comida de surubus, pegou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que que é, que que é, será que é uma trairinha minúscula, minúscula, o que que é que veio aqui, é uma pequenininha, olha aí, só tá tendo os bebezinhos, né, cara, que pena, hein, pegou, vem cá, vem cá, rapaz, vem cá, que que é, sai sanga de novo, ah, garota, vem cá, menina, olha, garota aqui, essa se ferrou, se ferrou mesmo, calma, 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 rapaz, calma, você está com dois nozóis na boca, um soltou, mas o outro não vai soltar se não virar ele, pronto, aí, vamos embora, só acertar o cantinho, hein, ali, só acertar o cantinho, foi por cima dele, e aí, Isaac, o que que você me fala, ah, 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 só acertar o cantinho, olha lá, eu acho que esse peixe já está mais veiaque, nós tudo junto, o que que é, pai? Traeira? Ah, foi que eu soltei ali agora, deixa eu ver, mostra aqui pro pai, casquinha do Matias? Show de bola. Vem cá, garoto, vem cá, menino, vem cá, menininho, vem cá, calma, 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 aí, ó, pequeno e valente, né, pequenininho e valente, pegou, aí, demorou, mas veio, né, sem vergonha, vem cá, eu sabia que você estava ali, trairinha, trairinha, tamanho da criança, ela gosta bem lentinha, só sem vergonha, olá, caramba, pegou bonito, cara, vem cá, garota, vem cá, olha, que lapada, hein, Isaac, ó, 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 tucuna, vem cá, garoto, tá arrastando o caiaque o cara, velho, ó, bonito, ó, lindo, tucunaré, lindo, 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 vem cá, garoto, vem cá, aí, vamos soltar aqui, ó, galera, olha o tamanho dessa raia aqui, ó, parece que já pegaram ela e cortaram o ferrão dela, ó, ela está sem o ferrão, ó lá, tá vendo, eu vou entrar na água para ver se eu consigo pegar ela, ó, tá, olha só o tamanho dela ali, moçada, uma raia ali, ó, embaixo do toco, e vou, olha só, galera, tá vendo, pelo que eu vi, eu cortaram o ferrão dela, tá lá, sem o ferrão, e ela está embaixo desse toco, eu vou tentar pegar ela com a mão, o ferrão, claro que é porque ela está sem o ferrão, né, olha o tamanho dela, aí, ó, eu vou tentar pegar ela pela cauda e pela frente, ela é quase imperceptível, pode ver, ó, que ela é toda marrom da cor da areia, peguei, tá morta, tá morta, tá morta, deram uma facada na cabeça dela, aí, ó, mataram de judiação, tá vendo, aí, tá morta, infelizmente, tá morta, que triste, hein, cara, vou deixar fora d'água aqui, para algum animal comer, porque, pelo menos, aí, se aproveita, aí, aí, tá vendo, ó, mataram ela no facão, cortaram o ferrão, e aí, mataram ela, morta, 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 judiação, bom, partiu, mas tu vê que ela, quase não dá para ver, olha, olha a cor da, olha a cor dela, vamos lá, mataram, pegou, vem cá, garoto, vem cá, ó, que já com dá bonito, cara, que já com dá bonito, cara, que cor linda que ele tem, olha a cor desse cara, é diferente, calma, caramba, que, caramba, que diferente, ó, calma, rapaz, calma, vou te soltar, vou te soltar, olha só, olha a cor dele, a cabeça meio amarelada, olha aí, ó, bonito, vai, bonito mesmo, pegou, vem cá, garota, vem cá, menina, vem cá, vem cá, vai dizer que vai querer escapar aqui, não vai deixar eu te mostrar, hã, trairinha, vem cá, calma, calma, vai embora, vamos embora ali, você deixou passar, olá, garoto, vem cá, menina, só foi eu falar, Isaac, hã, ó, ó, ó aqui, aí, ó, a bitela aqui, garoto, aí, rapaz, para esse lado aqui tem muita traíra, vai embora, muito, 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 quanto mais ficando tarde, mais, mais fica bom também, ó lá, ó lá, nossa, pegou até um monte ali, vem cá, garota, vem cá, menina, olha, forte, cara, brava, olha, ó, muito forte, 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 vem cá, vem cá, vem cá, caramba, caramba, é, garota, show, deixa eu te soltar com alicate aqui, que você se prendeu feio, e aí, vindo, vamos embora, tem lugar que elas estão concentradas, ó lá, ali mesmo é um lugar, ó lá, tem mais lá, vem cá, garoto, olha, brava, tão brava que só, cara, vem cá, pequena e valente, cara, valente, 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 calma, aí, vai embora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, e brava também, ui, que linda, 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 ó, muito bonito, vem cá, vixi, charotons, olha o lagar até toda, cara, só vem para dar trabalho, peraí, vamos soltar o ser, peraí, peraí, vamos soltar a calma, abre a boca, aí, ó, linda, até agora, ó, a luga já se engatou com outra lá, é muito atraída, né, cara, pegou, o garoto, vem cá, menina, é, rapaz, tá achando que é só briga, e não é peixe, aí, vem cá, vocês também estão que estão, nossa, essa aqui, ela charotou feia, essa aqui charotou lá na goela, peraí, calma, calma, vou te soltar, é delicade, vem cá, assim, e assim, aí, vai embora, show, pegou, garoto, vem cá, vem, ó, bonita, ó, bonitona, vem cá, charotou também, charotou também, essa aqui já é maior, já é maiorzinha, dentro do caiaque, fora do caiaque, então tá bom, vamos lá, tá de brincadeira, só tinha um pau escondido lá, e acertei ele, e acertei ele,